Você vai precisar errar o ult, não acaba, não acaba agora Mano, o Dinkedo escalou, o Dinkedo escalou, tem um mundo Tem um mundo, tem um mundo Tem um mundo Tem um mundo, mano Pausa rápida no vídeo pra pedir pra você se inscrever nesse canal Dar like nesse vídeo e comentar calvo pra se livrar da calvície Dessa forma você não perde nada do que acontece no cenário E me incentiva ainda mais a continuar fazendo meu trabalho Então, vamos continuar o vídeo Será que o Dinkedo carrega, mano? Não, eu acho que todo mundo aqui tem argumentos fortes que estão corretos, mano Mas é exatamente isso que o Smoke falou, o Absolut falou É um draft que O nosso objetivo era chegar ao ponto que o draft funciona e o jogo tá estável, entende? Não dá pra estabilizar o jogo com esse draft de poder no 1v1 Contra a Nego que é melhor que a gente, entendeu? Assim, eu acho que nem com o draft melhor, mid game os cara com certeza é melhor Mas tipo assim, não tem push bot E o Smolder Mid é FF, mano Eu não gostei da última volta da bot lane, velho A bot lane eu gostei Tinha que ser, ele tinha que bladadinho, depois os cara baniram o Kalixta e Ash Tinha que bladadinho, bladadinho, respondia suporte A gente teria os carros voadores, mano É, usar a comp, não peraí, mano E onde porraça? A gente não levou uma torre da G2, velho Que isso, cara? Calma, 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 calma Calma não, é realidade, mano É comp de p***, isso que eu tô falando Não tem poder nenhum, mano Só aceita, 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 aceita 20, 30 mil e vamos tentar jogar Deixa a Yoni open, rapaziada Traffes, bom pra... Eu gostei da atitude de achar que a gente tem o mesmo nível da G2 E draftar um draft desse, talvez é isso A gente acha que realmente tem o nível da G2 Ou melhor E vamos fazer um draft late game como se a gente conseguisse trocar com os caras sem poder de âmbito É, eu acho que é uma boa atitude, talvez Tentando ser positivo Guys, a gente pode cair contra T1, mano Tem um sorteio agora Ah, é agora? No, né, a true, né No, tem que faltar item, mano Tem que faltar item Eu gosto, eu gosto de cair contra T1, pelo menos vai ser legal de assistir Vai Nossa, maraí, banicês, de um vez de Yoni, cara Podemos ter um extra extra Vamos pegar essa G1 Antes da minha vida Tá ligado o Rumble antes do Nerf, mano? Way bom Vamos ganhar na G1 A G1 perdeu hoje, bolinha? Perdeu, perdeu Tem que pegar um game, moleque É calista Eu nem gosto de calista Mas tem que pegar Olha a Rafa Fala, Rafa Rafa, tá cozinhando Rafa, me fala teu elo no League of Legends E depois pode falar a análise A Rafa sabia o que fazia, mano A Rafa sabia Pô, como é que você vai escalar contra alguém que é melhor que você? Ainda monta uma comp pra ganhar de você na lane Me fala Filha da... Se não tivesse um jogo sem erros Ai, meu Deus do céu Só que aí você pega... Tipo assim, você vai cair na mesma armadilha, tá ligado? Você tem que ter um pouco de tudo Troca fogo com fogo, ué Deu uma... Mas em game é perdeu A gente é ruim, mas pelo menos tentava Mas quando você pega a Kalista Que é um time difícil de executar Ele encontra um time que é melhor que você Você não vai conseguir executar na lane Você tem que ter um pouco de tudo Você tem que ter uma lane forte Ou um scaling Não vai, ué Tem lane bosta, pô Sim, exatamente Tem que ver que os caras são melhores que tu Mas às vezes tu pega o scaling E eles erram uma vez Que todo mundo erra Tu ganha o jogo, entendeu? Tá, mas... Não, mas vocês estão endeusando muito, rapaziada Deusando muito Papo reto Mano, até a própria... Não, não endeusou Até a própria J&D, guys O Trav deve estar horrível, cara O Chove pegou a Smulder E o Pace pegou a Kalista, pô Pra, tipo, segurar o reclado, tá ligado? Gente, você faz a ponte, pô Sim, né Mano, a brisa que, tipo assim A gente não tem nenhuma side Contra os dois irmão que... Se ficar forte... É que não precisa o jogo Não precisa Ganha side De acione É bom, é bom Mas não é uma condição Extremamente necessária Pô, que isso? Mano, levou a torre, mano Aí, eu te falo Por exemplo, se tu tiver bem no jogo Tua botinha estiver ganhando Tu tem pressão mid no mid game Tu puxa, roda O cara vai ficar com medo E ele perde o punch, entendeu? Não é o fim do mundo Óbvio que é bom Tem entrevista, hein Tem entrevista Tem entrevista A gente tem que reassistir o jogo Pra ter mais certeza Mas... Tá abalado o Jin, velho Foi bom, assim, até os oito minutos Até os oito De nada De nada De nada De nada Eu não lembro exatamente o que foi Acho que alguma coisa Deu algum acidente no top E eles pegaram muita vantagem E aí, depois disso A gente tinha uma comp muito boa Pra fightar Uma comp muito boa pra objetiva Só que eles tinham muito tempo na side E as duas sides Eles estavam muito difíceis de parar Ah, o Ione e Asset Um de cada lado E a gente não conseguia ter tempo nunca Então foi um jogo difícil da gente conseguir fazer alguma coisa Se a gente conseguisse um tempo pra juntar e lutar A gente tinha chance Mas a gente não conseguia Porque alguém sempre tinha que estar respondendo uma side Como que ganha tempo? Como que ganha tempo? Como que ganha tempo? Então por que essa ideia de um scaling assim Muito hard Logo de cara Pra enfrentar uma G2 Que era o Cid 1 da Europa Cara, então Eu acho que Boa pergunta do Darkas, velho Zaya, né? Não tinha Não Mas aparentemente pode ser uma boa resposta Enfim Então eu até vi que a Aurora tava bem farmada Então eu não sei se ele sofreu no early game ou não Ninguém tá jogando solo kill A ideia era que ele tivesse realmente um early game stable Beleza E a gente pudesse ter um pouco mais de vantagem no bot Mas não sei se era suficiente pra gente controlar o jogo A gente vai ter que assistir pra ver realmente o que que faltou Mas eu queria saber se Ganhei Eu vou falar Eu não achei que a gente ia ganhar não Mas acho que a gente ia pressionar um pouco essa gente doido Ia ter uma troca, cara Ia ter uma troca, mano Troca de tour Não sei o que Não tem como com essa conta Cara, eu acho que Em alguns momentos Acho que em todos os jogos Você vai ter que sacrificar alguma peça Em algum momento Pra tentar Fazer um draft coerente Um draft bom E eu acho que Tá faltando a gente jogar um pouco melhor mesmo Eu acho que até na própria fase regular Quando eu tava jogando Meio que Meio que Meio que guivado Ou principalmente na série contra o Rainbow Seven Em alguns momentos Se a gente tivesse jogado melhor Isso nem daria pra perceber Então acho que tá faltando a gente jogar um pouco melhor Nesses momentos também E acho que é isso A gente vai reassistir pra gente ver se o draft ficou realmente muito scaling Eu sinto olhando agora a compra Eu consigo sentir isso Mas às vezes a gente consegue controlar o jogo de outra forma Mas hoje não foi o caso E Jim Saber agora qual é o saldo Depois dessa derrota pra G2 Vocês estão contra um time muito forte A gente vai pegar outro time que tá 0-1 Não sabemos ainda qual será o adversário E também o seu recado aí pra galera Maravilha Muito obrigado mais uma vez pela torcida A gente sabia que ia ser um jogo difícil A gente esperava que a gente fosse jogar melhor do que isso Mas como eu disse Talvez o draft tenha ficado não tão balanceado E às vezes o que o Snowball Poder 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 De qualquer forma a gente podia ter jogado melhor Tenho certeza Então a gente vai vir mais forte pra amanhã Independente de contra quem a gente jogue Espero que a gente consiga fazer um show Independente do time que a gente pega O pin contra a fanática dá a nós Falei Falei, Bob Falei Eu quero a G1 Eu quero a G1 Falei Eu não quero a G1 não Qual o próximo jogo? Olha a moral Vai com essa G1 aí, mano Vai com a G1 Até SG também, né Vai com a G1 A gente não pode fugir da nossa zona de conforto Dá pra pegar essa PSG, velho Não é ideia da G1 Claramente a prioridade